A Câmara Municipal de Terezina vive uma expectativa com a aproximação das próximas eleições, que deve alçar voos a alguns parlamentares. Dos atuais 29, 11 já manifestaram o interesse em disputar uma vaga, seja na Assembleia Legislativa do Piauí ou ainda na Câmara Federal. Rodrigo Martins, do PSB, com dois mandatos, Graça Amorim, com três mandatos, do PTB, e ainda Valdemir Virgino, do PTC, são nomes que devem disputar a Câmara Federal. Ventilamos a possibilidade de uma pré-candidatura à Câmara Federal. Existe essa conversa bem encaminhada, mas nós vamos posicionar no momento correto, no ano correto, até porque a própria legislação já determina que o prazo correto das divulgações dessas candidaturas devam existir. A gente tem o interesse, sim, de, conversando com o partido, colocar o nosso nome na cota feminina para disputar a vaga à deputada federal. Tereza Brito, do PV, Luiz André, do PPS, Tiago Vasconcelos, do PSB, e mais seis vereadores querem uma vaga na Assembleia Legislativa. Nós estamos trabalhando internamente o fortalecimento do partido primeiro e, posteriormente, sem dúvida, vamos ter vários pré-candidatos à deputada estadual dentro do Partido Verde. Acreditamos que eu possa ser uma das pré-candidatas. Aquelas pessoas que estão no exercício do mandato, seja ele deputado ou vereador, terminam tendo o seu nome potencializado nessa questão de candidatura. A partir do próximo ano, depois do carnaval, que iremos decidir. Ontem teve até uma reunião de todos os suplentes, mais de 40 suplentes aqui na Câmara de Vereadores, discutindo essa possibilidade. Os suplentes só devem assumirem uma eventual vitória dos atuais pretensos candidatos. Galba Coelho assumiria a vaga de Luiz André, Bruno Vilarinho no lugar de Graça Amorim, o suplente de Tereza Brito seria Miranda Neto, Caio Bucar assume numa eventual vitória de Rodrigo Martins e o Birani Rocha no lugar de Tiago Vasconcelos. Há quem afirme que a grande quantidade de vereadores manifestando a intenção de saírem candidatos se deve ao fato de não precisarem se desincompatibilizar do cargo para disputarem uma das 10 vagas para a Câmara Federal e uma das 30 para a Assembleia Legislativa. Caso o Supremo Tribunal Federal mantenha a redução das bancadas do Piauí para as eleições de 2014, serão eleitos somente 8 deputados federais e 24 deputados estaduais.